Música Música Palmeiras Música Música Eu quero pra você, eu não quero não me deixar levar Eu não quero aprender como você, eu sei o salto Eu não posso te manter o meu salto Eu não quero prazer o meu salto Eu não quero prazer o meu salto Eu quero prazer o meu salto eu quero ser feliz eu quero ser o meu lugar eu quero ir ao meu dias bateu bateu a palma da boca meu senhor bateu, bateu 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!